Fala galera, beleza? Aqui ó, nós estamos aqui com o milho KWS aqui ó Que top que tá A roça tá tudo por igual, cara Viu uma coisa? Luxo! Fica na espiga A solita preta Não tá verdinho, sapecou, nada De baixo em cima Quer entrar aqui dentro? Que roça top, cara Tá quase secando os cabelinhos dele Tá no ponto Ó Na hora de fazer papa Cozinhar ela Tá quase no ponto Fio Tá na hora de fazer uma papa Beleza galera, ó Ó que vamos Você que não é inscrito, se inscreve Deixa o seu like, ó Ó que vamos E aí Obrigado.